Ok, agora nós vamos para o Merchan Improvável. O Merchan Improvável, dois jogam, vão jogar Rafinha e Anderson, e toda vez que eu falo Merchan, eles têm que pegar a última palavra que eles falaram e fazer um Merchan, fazer um comercial, vender o produto dessa última palavra, depois o outro jogador tem que continuar a cena com o final do Merchan. O Merchan, pessoal lá de cima, um lugar, do lado direito aqui, um lugar. Lava rápido. Legal, lava rápido. Merchan Improvável num lava rápido, valendo. Seu frota, tá pronto. Aí, valeu! Gatinha... Quer uma carona? Claro! É lá. Não vai dirigir. Desculpa. Você vai muito rápido. Ah! Ah, já? É, no meio desse mato aqui, gatinha. Merchan. Gatinhas e Gatões, na sessão da tarde, quarta-feira, exatamente. Ligue sua televisão, três horas da tarde, gatinhas e gatões. Se lembra do Jonathan McEnfuffers? Se lembra de Claudio McEnfuffers? Exatamente. Sessão da tarde com gatinhas e gatões. Ai, querido. Foi, baby. Eu tô sentindo McEnfuffers. Ah, que delícia! Aí, para, 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 calma. Calma, 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 calma. Bota uma música. Deixa romântico. Venha pra cá, meu bem, que eu vou... Ciúme, ciúme de você... Mas esse rádio tá uma bosta, né? Merchan. Tá uma bosta, né? Tá uma merda, né? Merda, você se fudeu? Se deu mal. Ah, o que você tem que fazer? Ligar pra gente. Por quê? Porque tem. Um jogando pro outro. Ninguém queria resolver o entigma do que a gente tava vendo. Porém eu tenho. Mas agora eu sei que o dia que eu me fuder, eu tenho que ligar pra eles. Eu fiquei nervoso porque eu achei que alguém ia falar assim, porque sim. Porque sim. Aí eu ia ter que interferir.